Excel, baby And this is My value production Passas na rua Nunca das confiança Tipo o som você tem mel Tem mel, oh no Vou te dar uma dica Você também não é nada Tá se bater, só pra quê? Pra quê? Na verdade sou raiva Que eu sinto Porque você bebala E nunca olhas pra mim E você tem esse ego Tão alto Que incomoda Quem passa Mas eu Não vou te perdoar Quando eu te apanhar Eu vou te mexer Eu vou te mexer Vou te derrachar Vais pedir desculpa Vais pedir desculpa Quando eu te apanharé Eu vou te bater Eu vou te mexeré Vou te rebolar Vou te rebolar Mas pensa que ele tá Você tem muita mania Atitude de diva Feras os meus sentimentos Tu estás a me testar Mas tu nem tens noção Tu basta arrepender Tu basta arrepender Eu vou te derrachar Eu vou te derrachar Vais pedir desculpa Quando eu te apanharé Quando eu te apanharé Eu vou te mexeré Vou te derrachar Vais pedir desculpa Quando eu te apanharé Eu vou te mexeré Vou te rebolaré Vais pensar que ele tá Eu vou te derrachar